Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal do Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos! E hoje eu quero trazer pra vocês uma dica de como utilizar a água de florida. Porque a água de florida, que é essa composição aqui com várias plantas e resinas e outras coisas mais, ela vem nessa garrafa que é de rosca. Então, a dica que eu dou é vocês passarem pra um sprayzinho, tá? E esse spray aqui, ele vai ser bem mais prático assim, porque você pode tanto utilizar assim, em sua volta, e você pode espirrar no ambiente também, nos cantos principalmente, em cima do seu altar ou das pedras que você vai... Enfim, o que você vai fazer. E a outra dica que eu dou é você espirrar aqui na palma da sua mão, Então, você esfrega uma mão na outra e você inala suavemente. Três vezes. E aí você mentaliza todas as energias positivas que a água de florida vai te trazer, limpa seus pensamentos, passa aqui na nuca, tá gente? Que é muito importante. E aí você vai levando assim, em direção à terra, pra ela tirar toda essa energia negativa que tá aí perto de você e que ela te transmute e te limpe. Então, é isso, gente. Essa é a minha dica de hoje, de como que vocês podem utilizar a água de florida. É muito bom, garanto. Um beijão pra vocês, gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.